Olá, olá, tudo bem? Eu sou Rafael Aleixo, do blog Detalhe Olímpico, e hoje, há um ano da cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio, a gente vai ver a entrevista que eu fiz com o atleta Marcos de Vinícius da Almeida, do Chiro com Marco. A gente falou sobre a carreira dele, falou sobre os impactos da pandemia, falou também sobre as expectativas para os próximos Jogos. Bora lá ver? Então, Marcos, obrigado por ter aceitado conversar. Ah, deixa eu ver se eu peguei aqui seu currículo direitinho, que tem bastante coisa, apesar dos seus 22 anos. Prata nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, vice-campeão numa etapa que foi logo na sequência da Copa do Mundo. É da final, foi prata da final da Copa do Mundo. Campeão Mundial Sub-17, duas medalhas em Jogos Pan-Americanos, incluindo a prata no ano passado, que garantiu a vaga para o Brasil nos Jogos de Tóquio no ano que vem. Fora, pé da Campeonato Brasileiro, atleta do COBE cinco vezes do Tiro com Marco, campeão dos Jogos Mundiais Militares, recordista brasileiro indoor e outdoor. Faltou alguma coisa? Não, tá ótimo. Já descreve bastante. Marcos, como foi o seu começo no Tiro com Marco? Eu sou da cidade de Maricá, no interior do Rio de Janeiro, mas não até o interior assim. Aqui tem a sede da Confederação e tem um projeto social. Eu comecei nesse projeto, graças a esse projeto eu tive condições de começar, porque é um esporte muito caro, onde minha família não teria condições de me bancar. Então, esse projeto eu comecei, tinha aula de graça, tinha equipamento de graça, tinha tudo. E aí, é aquilo, né? Só falta interesse próprio, né? Para lá forcar. Foi aí que eu comecei aqui na minha cidade tão amada, que eu moro até hoje, treino até hoje no mesmo lugar. Você começou bem novinho, né? Começou em 2010? Você tinha, o que, 12, 13 anos? É, eu comecei com 12 anos. Foi um esporte que eu fui me apaixonando por ele, né? Eu nadava nessa mesma época, eu gostava de nadar. E aí, eu fiquei nadando por um tempo e atirando até o momento que eu decidi ficar só no arco. E como você explicaria o que é o Tiro com Marco? Para as pessoas que não conhecem, não é uma modalidade tão conhecida no Brasil. Como você, que pratica, definiria o esporte? Se você quer conhecer os seus maiores medos e os seus maiores acertos, pratica o Tiro com Marco. E você vai se conhecer. Porque é um esporte calado, sem contato. Você contra a sua mente, contra o alvo, contra tudo. Então, você se torna uma pessoa muito melhor praticando o Tiro com Marco. É como aqueles cinco minutos que você deita na cama para refletir, é um dia inteiro, assim. Você fica a 70 metros do alvo, né? Pelo menos na modalidade olímpica são 70 metros. Como é a técnica para você disparar a 70 metros uma flecha que pode passar de 200 km por hora dentro de um alvo que tem 12 centímetros, se não me engano. O 10 certinho são 12 centímetros. Muito treino para chegar nisso, né? Não é fácil. A gente começa a 5 metros, as aulinhas são 5 metros, avançando para 18 e assim vai. 30, 40, 50. E até chegar no 10. Quando chega a 70, já tem o passo de ficar no 10, de acertar o 10. Mas é uma sensação única, porque é um esporte que, assim, não é subjetivo. Você atirou, a flecha está lá e é a pontuação que está. Então, não existe isso. Então, é muito maneiro isso do esporte. Você tem uma carreira já, né? Você começou a disputar a modalidade adulta, ainda com 14 anos, e teve a oportunidade de disputar a primeira Olimpíada em casa. Tinha uma grande pressão na época. Eu lembro que a imprensa falava muito sobre o Neymar do tiro com o Marco e gerou muita expectativa. como era lidar com isso tudo acontecendo, sendo tão novo? Você tinha 18, né? E essa pressão toda, a expectativa que tinha sobre você? Ah, é... Assim, faz parte do show, né? É uma Olimpíadas em casa. A gente tem que aceitar isso. E, graças a Deus, eu tinha essa mídia porque eu tinha resultado, né? Tinha, não. Tenho resultado. E, no momento, eu era muito novo, não soube administrar um pouco. Mas, hoje, me torno um atleta completo. Por toda essa mídia que eu tive, todo esse foco em mim. E, agora, eu me sinto muito mais preparado para tudo que vai vir. E já veio, né? Desde as primeiras coisas que eu conquistei também nesse meio de família. O que mudou no Marcos nesses dois ciclos? No primeiro ciclo, que começou adolescente para disputar em casa e, agora, um Marcos já um pouco mais adulto, disputando fora, correndo o mundo, sendo profissional nisso? Ah, eu costumo falar, às vezes, que eram Marcos, assim, sem identidade e, agora, um Marcos com identidade. Eu sei o que eu quero, eu sei como fazer, eu sei como trabalhar. Eu estava muito conhecendo como eu podia trabalhar, como eu podia fazer as coisas antes dos jogos. E, não é assim que se ganha um jogo, né? Você já tem que saber tudo. Tem que saber como você chega lá, tudo já direitinho. Então, isso é por isso que eu chamo com identidade. Eu já sei o caminho para trilhar, tudo que eu posso fazer, independente da opinião dos outros. Eu sei o meu trabalho. É um amadurecimento, então, né? Esses dois ciclos para você conseguir ficar mais centrado, mais focado naquilo. Porque o tiro com marco exige muito dessa concentração, desse foco. A técnica do tiro com marco exige até que você consiga controlar a sua respiração, né? Você pode falar para a gente um pouquinho de como é? É, tem, envolve uma prova, ela é 90% mental e 10% físico. Mas eu digo isso para alto rendimento. Se você começa a praticar hoje, o seu físico vai importar muito. Mas como eu pratico todos os dias, 6 vezes por semana, então o meu físico já não importa tanto. Sim, o meu mental na hora da prova. Então, tudo isso. A respiração, ela te ajuda a controlar o seu batimento cardíaco. Quando ela sobe muito, você consegue descer mais rápido. E ter um condicionamento físico em dia, isso também ajuda ela. Eu não controlo a minha respiração durante o tiro, batimento, nada. Mas tem arqueiros que eu acredito que eu sei. Isso parece ser muito difícil. Porque você, o vento, a flecha e sabendo o que está acontecendo ali, que seu adversário já disparou a flecha, enfim, você tem que botar um calorzinho no pescoço do adversário para conseguir fechar o set. Isso tudo parece ser muita loucura. Nesse seu circuito, nas disputas que você faz mundo afora, quais são as principais potências hoje no tiro com o Marco? Ah, os coreanos em geral, eles são muito fortes. O Brad Ellis, que é o número um do ranking hoje, tem os holandeses, e aí vai a Europa um pouco, é bastante forte. Então, essa galera aí para bater é uma galera boa. Você chegou a fazer um período de treinamento na Coreia do Sul, não foi? No ano passado? No ano passado, retrasado. Como foi isso para você? Como você conseguiu aprimorar lá? Ah, foi muito bom, né? Eu fui para a terra, basicamente terra do tiro com arco, né? E eu conheci um dos melhores técnicos que eu já passou na minha vida, eu continuo treinando com ele, minha parte física, minha parte técnica, eu tenho outro treinador aqui no Brasil. E ele me mudou muito para melhor, ele abriu minha cabeça, me fez pensar grande e chegar ao nível que eu estou hoje. Ele me ajudou muito a isso. Porque na Coreia o nível é muito alto, então ele me puxou muito. Aqui a gente estava acostumado a alguma coisa para ser campeão brasileiro e lá, assim, não fazia nem... nem entrava na brincadeira. Quando eu cheguei lá, ele queria que eu brincasse. Então, isso me ajudou muito. E a Coreia tem um desempenho que é absurdo. Eles levaram todos os ouros que tinham para ser levados no tiro com arco em 2016. Equipe feminina nunca perdeu uma competição olímpica. E um coreano já, também, no primeiro dia de competição, saiu quebrando o recorde. No primeiro dia das Olimpíadas, um coreano já quebrou o recorde mundial, o recorde olímpico. Esse recorde que foi quebrado pelo Brady Ellison, que é o líder do ranking hoje em dia, foi no último mundial, não é isso? Foi no Pan americano. No Pan? Eu acho que eu bati o recorde. E no Pan, o Brady Ellison não conseguiu o ouro, né? Na verdade, os dois que bateram o recorde não conseguiram ganhar a competição depois. Caíram no meio do caminho para pessoas mais fracas, né? Ou pelo menos menos ranqueadas. É, faz parte do tiro com arco, né? A gente tem um ranqueamento sempre antes da prova. A gente não like nenhum tênis, né? Porque tem um ranking mundial e segue esse ranking. Então, é fácil acontecer isso. Você classificar em primeiro e acabar não ganhando uma prova. Aconteceu nas Olimpíadas também. O cara bateu o recorde olímpico e não foi campeão. Você, ano passado, também disputou os Jogos Mundiais Militares. Você é sargento da Força Aérea Brasileira, né? E esteve em Wuhan, que depois de dois meses que você saiu de lá, todo esse caos que a gente está vivendo hoje começou. Antes da gente falar da pandemia, lá você disputou e ganhou uma categoria muito interessante, que é mista com um atleta regular e um atleta paralímpico, que eu acho que não tem muitas competições que estão nessa oportunidade, né? Como foi ganhar lá nos Jogos Mundiais Militares? Ela foi a primeira vez que eu competi assim. Eu achei muito interessante. Eu achei que aí mora a evolução. Porque, às vezes, a gente fica naquele debate. Ah, o Jogo de Paralímpico não tem tanta visibilidade como o Olímpico. E vamos trocar data, vamos fazer o quê, o que pode ser. E talvez a junção dele seja uma opção muito boa, né? A gente juntar todo mundo, que afinal, todo mundo é atleta. Porque o Paratrena é igual o Olímpico. E, então, eu me amarrei muito em fazer essa prova. Porque, cara, ele também não tinha participado de grandes provas. Então, ele me agradecia, assim. Eu tive que, por incrível que pareça, ele tinha 50 anos, mas eu tinha mais experiência que ele na linha de tiro. Então, eu tive que passar um pouco da minha experiência pra ele. E ele me agradeceu muito por isso, por essa medalha de ouro. Que, pra ele, ele era militar de carreira, né? E aí, quando ele tá na reserva. Então, pra ele, essa medalha é demais, né? É algo, assim, lógico, pra mim também como sargento. Mas eu não sou de carreira. Quem é de carreira vive. Então, é totalmente diferente, né? O COI tem feito experiências assim, né? Nos próprios Jogos da Juventude, aquele conceito de país e delegação é um pouco mais fluido, né? Tem competições mistas. O que você percebeu de diferença entre a primeira Olimpíada que você disputou, em 2014, da Juventude, que foi porta-bandeira, né? Delegação do estilo de abertura. E a Olimpíada adulta, dois anos depois. Ah, são duas competições muito diferentes, né? Assim, a Olimpíada da Juventude tem um pouco de descontração. A tropia tem essa parte que você atira uma equipe mista com outro país. Não é nem com ninguém do seu país. Então, isso já é bem diferente também. E eu tava num momento muito bom, né? Então, quando eu fui pra lá, assim, a galera tem que esquecer que a Olimpíada da Juventude, esse nome. A galera que tá lá é monstro também. A galera treina pra caramba. A gente começou com 10 anos e treina todo dia, o dia inteiro. Tem já 6 anos de prática, entendeu? É um engenheiro formado já pronto pra trabalhar o cara, entendeu? É, entendeu? E a galera tá já quebrando tudo. E graças a Deus eu tava nesse nível também pra quebrar tudo. E fui muito feliz com o meu resultado. E aí vem os jogos. Os jogos são totalmente diferentes. Você encontra pessoas já mais velhas, mais maduras. A sua equipe é mais madura também. Eu digo quem tava do meu lado competindo comigo. Eu ainda tava primeiro a me importar. Vai fazer fluir, né? E os jogos da Juventude não tem equipe, né? Mas são duas competições totalmente diferentes que me dão muita diferença. Falando agora sobre a pandemia e sobre tudo o que aconteceu. A gente viu em notícias, em jornais, muita coisa sobre a cidade de Wuhan. Que depois foi a primeira que teve lockdown, que parou tudo. Você passou lá em outubro, não foi? Do ano passado? Sim. Como era a cidade? Como era o ritmo da cidade? O que você conseguiu perceber de lá? Ah, a China, qualquer cidadezinha, milhões de habitantes, né? Tem que pensar assim. Pelo amor que o Rio de Janeiro, a gente devia ser. E era uma cidade muito bem estruturada, tudo pronto, tudo direitinho. Assim, tinha uma... A vila, tinha a Vila Olímpica. Do lado da Vila Olímpica foi construído um metrô, sabe? Uma linha nova do metrô. Pra gente poder ir ao centro e fazer as coisas. Mesmo sendo militar, a gente tinha uma certa liberdade. Porque era um lugar seguro. A gente pedia a autorização pra quem podia dar a autorização pra gente. E é uma cidade super tranquila, segura, desenvolvida. A China, né? A China, ela é desenvolvida, né? E como a pandemia impactou a sua preparação? Porque essa semana começariam os Jogos Olímpicos, né? Agora a gente tem que esperar mais um ano. Você já tinha vaga garantida quando o estudo começou. Quer dizer, o Brasil tem uma vaga garantida, né? Como a confederação seleciona o atleta que vai disputar? Então, ano passado seriam provas internacionais. Seriam pontos, quem ficar em primeiro, do Brasil. Quem avançar mais no combate, do Brasil. E aí você vai somando pontos. E aqui a gente vai ser mais pontos e as Olimpíadas. E sem nunca esquecer a oportunidade de conseguir a vaga por equipe ainda. Que a gente ainda tem a chance. Então a pandemia adiou o pré-olímpico que ia ser disputado em Monterrey. Que podia classificar uma atleta mulher, né? Porque a vaga masculina não estava garantida. Adiou o pré-olímpico mundial, que seria disputado também poucos dias antes das Olimpíadas. No finalzinho de junho. E adiou isso tudo por um ano. A Confederação Mundial de Tiro com Arco já falou que só volta a competição internacional ano que vem. Como fazer essa gestão de expectativa? Como reorganizar tudo o que foi planejado durante quatro anos para ganhar um ano a mais nessa preparação? Hoje saiu o calendário do ano que vem. A próxima competição, a próxima Copa do Mundo é em abril. Então já vamos pensar quando vai ser as férias, quando começa a parte de intenção. Porque hoje que chegou essa informação, então agora que a gente vai sentar para ver o ciclo, né? O ciclo ali. E impactou assim. Eu tive que diminuir totalmente minha carga de treino, né? A distância de 70 metros eu não tenho na minha casa. Então eu não pude continuar mantendo o treino. Mas assim, eu tento fazer as coisas pelo lado bom. Eu evoluí de outras formas. Eu evoluí meu físico, evoluí minha alimentação, evoluí minha preparação mental. E é isso. A gente, como um atleta, não pode ficar parado. A gente tem que sempre estar em evolução. Então a pandemia foi essa forma que eu achei para evoluir. E o que você consegue adaptar para fazer em casa do tiro com arco? Ah, eu tenho um alvo a cinco metros que eu atiro na minha casa. Eu posso atirar. Eu faço treino físico, adaptei para o meu preparador físico. Agora a gente já tem até uns pesos e tal. E é isso. Faço minha preparação mental via Skype. Meu coaching via Skype. Basicamente como o mundo já está trabalhando. Já tem quatro meses de pandemia. Acho que já virou o nosso normal, né? É mais novo o normal. Já virou o normal, né? Você, na sua equipe, na sua estrutura, tem sempre um profissional de saúde mental? Um psicólogo? Alguém ali para que você possa conversar? Sim. Graças a Deus eu sempre contei. Eu tenho a Aline comigo, que é para comer a psicóloga. E agora eu estou tendo o Moreno, que é o meu coaching muito mais próximo de mim. E isso está me ajudando muito. Me ajudando muito. Até por manter a minha motivação no meio da quarentena. Como lidar com essa frustração? Com toda a expectativa que foi quebrada? Eu nem consigo falar essa palavra porque tem gente morrendo. Tem gente em hospital. Então, foi o certo. Para mim foi o certo e ponto. Não é frustração. É o que tem que ser feito. É o que tinha que ser feito e foi feito. É o remédio amargo que a gente precisa passar agora para diminuir os danos, né? É, exatamente. Não dá para comparar um adiamento das Olimpíadas com alguém que perderam um parente, né? Para a volta da preparação. A gente continua tendo ano que vem, em data não definida, o ciclo pré-olímpico continental. Já sabe que ali no meio de junho vai ser em Paris o pré-olímpico mundial, né? Que vai ter a chance de classificar o Brasil, tanto no feminino quanto em equipe masculina. Como você vê as chances de classificação brasileira? É, a gente vê... Eu estou treinando na minha casa, o Bernardo é dele. E como o resto da seleção, o Gustavo, o Marcelo, cada um na sua casa. E quando essa fase começar a melhorar, já está reabrindo algumas coisas, já está aparecendo uns protocolos novos para ver se o nosso entrenamento abre. E aí eu acho que quanto mais cedo a gente começar esse treino em equipe, lógico, respeitando todas as medidas possíveis, né? A gente vai ter uma vantagem muito boa em estar encaixadinho. Eu não sei a palavra certa para dizer, mas está afiado para essa equipe suir bem na última Copa do Mundo, que vale a vaga por equipe. No Mundial do ano passado, você disputou com a Anne Marcelli a categoria que vai estrear no ano que vem em Tóquio, que é de equipes mistas. É, e a Anne, a gente tem uma trajetória muito boa na equipe mista. A gente atira no mesmo clube. Acho que desde o começo a gente atira no mesmo clube. Quando a gente saiu do clube, ela saiu junto comigo, a gente foi para outro junto. E agora a gente saiu de novo do mesmo clube e foi para outro clube junto também. Então acaba que a gente tem muitos anos no mesmo clube atirando na equipe mista. Chegar na seleção, graças a Deus, ela vai bem, eu vou bem, a gente consegue fazer a equipe mista também. A gente tem final da Copa do Mundo aí na carreira, tem top 10, acho que bastante, tem bastante top 10 aí, e a gente se dá muito bem. A equipe mista, a verdade é essa, é uma equipe mista muito boa, que faz história, fez história e vai fazer história. Sobre chance de medalha, você acha que a gente tem chance de trazer para o Brasil ano que vem? Um pódio? Ou qual é a expectativa? O que você planeja? Cara, eu trabalho duro do minha vida, do meu sangue, para essa medalha. Então eu acredito fielmente nisso, porque é meu sonho, se eu não acreditar, eu vou te falar sempre, toda vez que alguém me perguntar sobre o medalha olímpica, eu acredito, eu acredito, porque é meu trabalho, eu faço isso seis vezes na semana, eu descanso só os domingos, eu trabalho muito, então eu tenho, eu tenho que acreditar, entende? São quantas horas por dia? Eu treino mais ou menos, cara, é porque assim, como a gente ama o que a gente faz, a gente nem conta quanto tempo a gente tem, mas eu chego oito no campo, às vezes sai oito da noite, então sei lá, 12 horas, mas enfim, não é dolorido, é uma coisa que a gente ama. Não é pela dor, é pela dedicação, né? Porque eu tenho certeza que você teve que abrir mão de muita coisa que um jovem de 14 anos faz e um adulto de 22 faz, para ter essa concentração, para correr atrás de um objetivo que está muito bem definido, né? Que é a medalha. A carreira no tiro com o arco, eu acho que ela é bem longa, né? O físico não pega tanto. Você já projetou, assim, até onde, até quando você vai? Tudo bem, você tem 22 anos e está muito cedo para pensar nisso, mas já pensou alguma coisa assim? Em beirar aos 40 aí. Então são mais 18 anos, são mais três ciclos ainda. E aí, talvez pensando em parar. É, dependendo de como tiver as coisas, sim. Eu tenho um sonho também de ser técnico. Minha vida hoje, eu me vejo sempre no tiro com o arco, então depois disso eu penso em ser técnico, então, não sei, eu vou viver isso, então não me preocupa a hora que eu vou parar, porque quando eu parar eu vou continuar vivendo isso. E como equilibrar isso tudo com uma vida pessoal? Você, assim, sua mãe é sua empresária, então imagino que vocês têm um vínculo muito forte. Você, pelo menos, treina na cidade que mora, né? Então você dorme em casa todo dia, eu imagino. Mas como equilibrar tudo isso? Ah, hoje é muito mais fácil até por essa... Essa verdade, né? De morar perto do centro de treinamento. Eu moro na mesma rua hoje, na mesma rua, moro a 500 metros de treinamento. E eu tenho meus amigos de infância aqui. Eu tenho... Há uma vida que você pensa que a gente não tem trânsito. Então, tipo, quando a gente sai do treino num sábado às quatro horas, a gente pode pro que a gente quiser. A gente vai pra praia às quatro horas da tarde, tudo bem. Aqui eu consigo manter minha vida social muito bem. Porque a nossa treina às vezes acaba... Sábado eu normalmente até medir, mas se prolongar um pouco, tudo bem também. Aqui a gente tem o nosso domingo livre, então se quiser sair sábado à noite você sai. Se quiser divertir com seus amigos, você vai. E tem que... O atleta tem bem-estar. A gente nunca pode esquecer disso. Que ele tem vida social, ele brinca com os amigos, ele sai, ele vai em barra, vai em balada. Tem uma vida normal, né? Apesar da dedicação e das dores e do treinamento de tudo, são pessoas, né? É, com certeza. A gente tem o nosso famoso domingo, né? Deus criou pra isso, é o nosso descanso. Imagino que trânsito você só pega quando vem pro Rio na ponte, né? Porque Maricá parece uma vida bem tranquila. É, mas eu não tenho muito costume de ir ao Rio. Eu sou tão ótimo aqui, eu tô bem aqui. Eu moro aqui, não perdeu muita coisa, não. Eu tô tranquilo aqui, eu gosto da minha cidadezinha, tranquilo. Conheço quase todo mundo aqui. É uma cidade muito segura. Bem, Marcos, eu não posso te agradecer mais por esse tempinho que você reservou na sua rotina pra falar sobre o esporte e pra falar com uma pessoa que nem é jornalista, é com um fã de esporte, tá querendo entender um pouco mais, tá tendo essa chance de não só entender, mas de multiplicar esse conhecimento também. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Excelente sorte e excelente preparação e excelente finalzinho de ciclo. Eu acho que ainda não tem um calendário bem definido, ou então muito nítido pra esse ano, né? Mas pro ano que vem já se sabe quais são os objetivos. Então, muita, muita sorte. Muito obrigado. Tomara que ano que vem você consiga trazer essa medalha pra gente. Tomara que no individual, por equipe, em equipe mista. E o que tiver chance de trazer medalha, tomara que você medalhe e tenha mais espaço pro tiro com o Marco aqui. E parabéns pro pessoal da Confederação que banca isso tudo, que sustenta isso tudo e que devagarzinho vai começando a colher fruto. Sim. Muito obrigado, amigo. Foi ótimo conversar com você. Se não tinha alguma coisa, é só falar. Então é isso. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez, por ter parado a falar. E muito obrigado também a você que ficou aqui até o final. Se quer saber mais sobre os Jogos Olímpicos, é só acessar o link do blog que tá aqui na descrição. Até a próxima.